Olha que beijo, dá uma olhada Tem água aí, tia? Tem água, tem foca Ah, bastante, daqui a pouco eu quero um pouquinho, tá? Aqui as meninas aqui Pô, vocês não podem ficar Vocês não podem ficar, tipo, alguma hora sem se falar não, sem se beijar não? Então se gostam bastante Ai, minha prima E a viagem tá boa, Priscila? A viagem tá tudo ok? Ok, tá bom A viagem tá tudo ok? Não, 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 não Não, 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 não